Você lembra dessa pessoa aqui? O que que aconteceu com Sarah Zezabel? Alguém de vocês sabe onde foi parar Sarah Zezabel? É essa pessoa que canta aqui. Sim meus amigos, ela fazia beco vocal da banda Crittofilte. Pra você que é fã da banda Crittofilte, sabe o que eu tô falando. Meus amigos, o que que aconteceu com Sarah Zezabel? Mas Sarah entrou na banda no ano de 96. Bom, para ficar tanto tempo numa banda, é porque a companhia era boa ou então ganhava muito bem. Por que? Não tem outra explicação não. Mas sim, o sonho de Sarah era cantar. Desde que ela era novinha, o sonho dela era só cantar, cantar e cantar e cantar e cantar. O que aconteceu? Teve uma grande oportunidade. A banda Crittofilte estava precisando de uma beco vocal feminina. que ele tem uma voz mais assim, sabe, mais de ópera. Uma coisa mais bonita, totosa. Pô, porque a voz de Sarah, cara, nossa deus, a voz de Sarah é muito linda. Que maravilhosa. Cara, eu amo essa mulher. Amo. Amo. Sim. Ela ficou sabendo de um teste que a banda Crittofilte estava realizando. Em 1996, Sarah, então, não correu atrás. Porque Sarah ainda, naquela época, Sarah, ela tinha um jeito de gótica. Ela gostava do... É sim, gótica mesmo. Mas ela gostava desse som de metal pesado, entendeu? Então, ela correu atrás e foi e fez o teste. A galera, os integrantes, a equipe de Crittofilte gostou da voz dela e contrataram ela. Então, em 1996, Sarah Zezebel entrou na banda Crittofilte, a banda mais foda do tempos. Sarah entrou na banda. E aí, foi fazendo seu lindo trabalho, que é aquela linda voz. E pode ver que todas as músicas que a banda Crittofilte canta, ela tá lá no fundinho fazendo aquela sua peg vocal daquela linda voz gostosa que ela tem. Eu vou deixar essa música aqui pra você ver como é que ela é linda, ó. E aí, foi. 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 Já como Sarah já tava com um nome forte já no mercado da música, por ter ser beck vocal da banda Cretor Filch, ela foi, abriu a sua própria banda. Como é que é, biscoito? Fala esse treino direito aí. Como é que é? Explica esse treino. Sim, meus amigos, Sarah, Zezebel, Sarah, Zezebel, ou Jezebel, abriu a sua própria banda de gótico. E com aquela linda voz gostosa que ela tem. Bom, meus amigos, é isso aí. Essa foi a história e a saga de Sarah. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a saga de Sarah, Zezebel. Então, se vocês gostaram do vídeo, já sabe o caminho, né? Vai na biscoitaria mais próximo da sua casa. Curte o biscoito, compartilhe o biscoito. E não se inscreve, se inscrever aqui no canal, porque a sua inscrição e o seu like é muito importante para o canal. Bom, vou chegar lá. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau.